Geraldo Luiz saiu do programa ao vivo e você vai descobrir porquê, porque a gente vai te contar. É ou não é, Frank? Pois é, Lígia. Programa ao vivo, vocês sabem que tudo pode acontecer. A gente tá aqui, né, em tempo real pra você aí de casa e nada impede que a gente sinta uma dorzinha, um mal-estar, né, que um imprevisto aconteça. Foi o que aconteceu com o Geraldo. O negócio bom é de poder, que eu acho que agora a Record vai sempre poder se organizar, como a gente precisa de um time mesmo. Como as coisas podem acontecer, esse mal-estar dele, que foi relatado pra nós que foi uma pressão baixa, foi o comunicado que a TV Record disparou, pode ser várias coisas. Nós todos tivemos pressão baixa esses dias, tá um calor lascado em São Paulo, não sei como tá na sua cidade agora. Pode ser isso, uma comidinha ou tudo, mas como no ao vivo... Nossa, coitado, ele é diabético, gente. É onde você não pode errar, não pode passar mal, não pode nada, né? Ele é diabético, você abaixa a glicemia, eu tenho esse problema. A gente cai dura. Reinaldo também é, o que tem que fazer? Comer um docinho, uma balinha, alguma coisa, tem que ter na boca, não pode ficar com fome. E tem que comer de duas em duas horas, não é? E deve ter sido aí o... Hipoglicemia, não é isso? O tempo que ele precisou, né? Esse tempo que ele... Porque o que aconteceu? Ele passou mal, né? Aí ele saiu do programa ao vivo. Aí o lombardi, o lombi, né? O lombinho, segurou ali as pontas, segurou ao vivo até que ele pudesse retornar. Então, assim, ele retornou, ele disse, teria dito aí pra Record, né? Isso estava no comunicado, de que ele se sentia bem pra voltar pro programa ao vivo. Então, ele retomou o programa e foi até o final, que acho que foi até as 15h e 46h, não me lembro exatamente o horário. Geraldo Luiz. Mas ele conduziu até o final o programa. Melhoras, picolé, sorvete, boa alimentação. Agora, no verão, realmente a gente vai ter que dar aquela hidratada e cuidar melhor da saúde. Que bom que está tudo bem com você.